Temos nas mãos uma tarefa que se afigura ainda, não de imediato, mas de um curto prazo. Sinalizamos que dentro dos próximos três anos poderemos ter esta obra concluída. Trata-se da implementação das redes de rega, entrenagem e viária, do aproveitamento hidrógrico, a baixa de óbitos e a moreira. As estações relatórias serão uma primeira fase, as redes de rega são uma segunda fase. Qualquer maneira esperamos ainda durante este ano poder, atentas sempre às regras da contabilidade pública, que somos obrigados a cumprir e a concorrência dos candidatos, das empresas, que temos que respeitar dos mercados públicos, temos as condições de ainda no fim deste ano poder já ter fisicamente algo que se veja. É uma obra que é demasiado importante para a região, tem uma competitividade enorme a nível das culturas, que são em si os hortícolas, as furtícolas, as flúrículas, com uma pressão privilegiadíssima em relação aos mercados e em relação às vias de comunicação. Estamos aqui num centro de negócios enorme, que é o Oeste, e queremos também com esta barragem e com este aproveitamento hidrógrico, fazer um pouco, e talvez indeterminadamente, a preservação dos recursos naturais, evitando a procuração da cunha salina, evitando a sub-expluração dos orquíferos subterrâneos, e, para si, também regularizarmos um pouco o efeito das cheias que se envia a sentir. Temos aqui o esquema do que vai ser o perfeitamento hidrógrico hidrógrico das Baixas de Óbidos, que está baseado no potencial hídrico criado pela construção da barragem, onde estivemos ainda agora, cerca de 5 milhões e meio de metros cúbicos de água, que vão permitir regar e aficiar as terras em dois blocos, o bloco norte, que está ali mostrado mais acima, que é o bloco de Óbidos, com cerca de 750 hectares, e o bloco da Moreira, mais aqui abaixo, com cerca de 440 hectares. O bloco de Óbidos está todo incluído no Conselho de Óbidos, o bloco da Moreira está 80% no Conselho de Óbidos e 20% no Conselho do Bombardão. Eu quero chamar a atenção que o investimento que o Sr. Presidente da Câmara já disse que é o maior investimento, pelo menos nos últimos tempos, no Conselho de Óbidos, é, de facto, um investimento bastante vultuoso. Mas isso está relacionado com a densidade da rede de rega. A Sra. Ministra já esteve várias vezes no Alqueva, e comparando com o Alqueva, é uma rede parecida, mas bastante diferente, porque nós aqui estamos a trabalhar num rendeado. É como se estivéssemos a fazer uma obra de filigrana em relação à rega. A densidade é muito elevada relativamente ao Alqueva, chega a ser duas vezes e meia superior. Esta barragem não é só de cariz agrícola. Também tem um forte cariz turístico. O Conselho de Óbidos é um Conselho turístico. E se nós tivermos os nossos campos embolizados, e como vamos querer ter, e a prova foi que já começámos a fazer grandes investimentos à conta da barragem, e mais vão ser, isto vai ser um potencial para o Conselho de Óbidos, a nível turístico e a nível ecológico. Porque nós temos, sabemos que a nossa, a menina dos olhos daqui da nossa região, é a Lagoa de Óbidos. E isso vai fazer com que muitos tritos não vão lá parar. Porque toda a gente sabe que o Rio de Noia corre, tem as suas margens, são únicos e íngremes, e correm com muita velocidade. E todos os tritos de inverno vão parar dentro da Lagoa de Óbidos. Com a barragem, isso, e a mobilização fluvial, isso não vai acontecer. A minha palavra sincera é para os agricultores, de terem a acreditar, e o número que estão aqui, e isso eu não pensava que conseguissem ainda mobilizar tanta gente, para virem, porque eles acreditam, e porque sabem que esta obra é fundamental para o Conselho de Óbidos. Hoje, efetivamente, é um dia extraordinariamente importante para o nosso território. E quando digo o nosso território, refirmo especificamente ao Conselho de Óbidos, mas também ao Conselho de Bom Barral, mas também a uma vasta região, e também para o país. Como dizia aqui o Presidente da Associação de Regantes, quando agradeceu aos agricultores, de forma particular, ele falou de história, a história do passado, uma história que circunscreve já três gerações. Vejo vários rostos que passaram, e que fizeram muito trabalho de porta a porta, como aqui foi referido, na pessoa do Eugenio Henrique Filipe, na altura com funções na administração intermédia, mas a muitos outros agricultores, que quando ninguém tinha razões para acreditar, acreditaram e lutaram. E permitam-me que agradeça de forma especial à Senhora Ministra, com a sua presença aqui, que muito nos honra, que veio mais do que dizer que há garantia do financiamento em circunstâncias absolutamente ímpares, em que estamos no final de um quadro comunitário de apoio. Para iniciar um novo quadro comunitário de apoio, o esforço que a Senhora Ministra impôs e a sua equipa, veio permitir, hoje, ao Conselho de Óbitos, poder sonhar e concretizar uma obra e, sobretudo, um investimento de 22,2 milhões de euros. Fazer um investimento deste, numa circunstância dessas, é, de facto, motivo de rebusijo e motivo de agradecimento. Mas também, uma outra coisa, uma razão que mostra a grande visão de quem toma decisões para investir numa altura destas. Visão porquê? Visão porque este investimento é um investimento que pode aumentar o produto interno bruto agrícola desta região em mais de duas vezes e meia. Que pode gerar financiamento através de tributações, contribuições por cada hectare cultivado em cerca de 9 mil a 10 mil euros por hectare. Porque pode, a partir deste aumento da produtividade, fazer com que o déficit da balança alimentar possa reduzir. Porque este investimento também significa o aumento do número de postos de trabalho na nossa região. sabendo que por cada mais hectare, um hectare que possa ficar a produzir, nós vamos ter a criação seguramente de mais um posto de trabalho. E portanto, é um investimento que naturalmente nós, agricultores, nós, sociedade, temos que saber aproveitar. E por fim, queria, mas não menos importante, queria dizer e deixar também um desafio à senhora ministra. É preciso que os produtores tenham efetivamente um pagamento mais justo, mas também é preciso que os consumidores não consumam produtos agrícolas mais caros. E portanto, quero dizer-lhe também sobre esta matéria que a Câmara Municipal de Óbidos não se demite das suas obrigações. Quero-vos dizer que o Sr. Presidente da Câmara disse que era um dia histórico. É um dia histórico, é um dia super histórico. Eu não vejo esta rede rega como uma, apenas como uma distribuição da água aos campos agrícolas. Nessa medida, a água é uma espécie de ouro, portanto, nós estamos a distribuir o ouro a muitos proprietários porque eles vão rentabilizar. Claro que sim, é super importante. Mas eu vejo isto como um grande pretexto para nós repensarmos muita coisa. Para nós repensarmos modos de produção. Para nós repensarmos tipos de culturas. Para nós repensarmos como, o Sr. Presidente da Câmara aqui salientou, formas de organização. Nós não podemos ter muita gente a trabalhar e a empobrecer ao mesmo tempo. Nós temos que criar verdadeiras organizações de produtores. nós precisamos de repensar isto e de olhar para isto como uma grande oportunidade para fazer um futuro diferente. Não é apenas mais litros de água a este ou aquele preço que nós vamos ter. É um mundo novo que se abre à nossa frente. também gostaria de começar pelos agricultores, por aqueles que acreditaram sempre que a obra seria feita, que a água haveria de chegar e este é o momento de dizer que essa crença teve toda a justificação porque de facto a obra vai ser feita, a água vai chegar e nós vamos poder ver os campos bem cuidados. Eu costumo dizer que Portugal deve ser conhecido como tendo a joanharia da agricultura. Nós aqui hoje a Campeão da Mota já disse que temos a filigranda do regadio e temos seguramente os imensos artistas que são os agricultores para lavrarem os campos, para os prepararem, para os aprimorarem e com isso também cuidar o nosso território como ninguém. Nós enquanto governo temos de facto esta bandeira grande que é irrigar o mais que podemos. Estes dois anos posso dizer os 2014 e 2015 vão ser historicamente, vão ficar na história de Portugal como sendo os anos em que mais rega se instalou. Estou a referir a Alqueva, mas não só a Alqueva, o regadio de Óbidos na filigrana do regadio vai entrar para esses anos históricos como sendo de facto os anos em que mais regadios está a fazer no nosso país. Não temos nenhuma memória quanto a destes anos e seguramente que vai ser difícil de superar no futuro porque de facto estamos a trabalhar a todo o vapor. nós estamos a aprovar candidaturas antigas de regras antigas com dinheiro novo. O regadio de Óbidos é um desses exemplos. Não houvesse regulamento de transição que não havia nesta fase e neste momento aprovado o regadio de Óbidos. Por isso temos empenhado em acelerar os regadios que podemos e quando olhamos para este regadio são 22,2 milhões de euros de FEADER de fundo mas são 27 milhões de euros de investimento o que significa que há de facto uma parte que é esforço do orçamento de Estado que é esforço dos nossos contribuintes é uma parte ainda relevante numa altura como sabem de grandes dificuldades é de facto preciso acreditar que este é o caminho e acreditar porque vemos provas no terreno vemos provas dos nossos agricultores numa altura em que a economia ainda está a recuperar e os nossos não só não caíram como cresceram quando estávamos mal como agora se continuam a posicionar procurando crescer cada vez mais